Música Hoje eu vou te trazer uma palavra, um bom dia, de visual, que é muito infantil. Quem trabalha com criança sabe que criança ela tem tempo de saturação, criança ela não entende como adulto, ela não pensa como adulto. Então tudo que nós vamos fazer aqui nessa noite é a nível infantil, não é a nível adulto. Então se tiver alguma coisa, por que o soldado está vestido de soldado brasileiro e está vestido de soldado romano? A criança ela não tem noção do que é um soldado romano, soldado é soldado. Então a poesia é assim, bem, mas por que? A gente tem que ver a intenção, modificar, mas por que? A mente aqui, a pessoa tratada ali é a mente de criança. A mente da teã, os alunos recebam o que é a palavra do Senhor. Mas um pouco aqui é as crianças, são as crianças, tá bem? Diz assim. Portanto, ide, é versículo 19, tá? Mateus 28, versículo 19. Diz assim. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a continuação dos tempos. Eis que eu estou convosco todos os tempos. Não tem nem palavras pra escrever nesse dia. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, eu fui morto, mas agora estou vivo pra todo sempre. Ele estava lá no cúmulo, mas ele não está mais lá. E é por ele não estar mais lá e nós estamos ali. E é motivo que se muito arrepia. Isso é calvação. E nós vamos lá em cima da nossa encenação. Eu gostaria que a mãe estima isso. E o Senhor... E o Senhor... Vem em nome do Senhor! Vem em nome do Senhor! E Jesus entra! Vem para o Senhor, Jesus. Olha para lá, Jesus. Dá chato, seu povo e o Senhor... Amiga, vai ser que Jesus entrou. Pode sentar. O povo sentou para ouvir a questão de sua palavra. Amiga, vai ser que Jesus entra e começa o seu esforço. Vem com seu corpo. Mediante a Páscoa, mediante a palavra que nós vamos falar de recheio, nós vamos apenas falar algumas coisas no momento que aconteceram. E a Bíblia vai ser que Jesus entrou em uma última página com seus amigos, com seus discípulos. Jesus escolheu doze. E depois foi escolhendo mais e mais e mais, e nós estamos aqui com uma vida de Jesus. E a Bíblia vai ser que Jesus entrou em uma igreja com doze amigos. Só que aqui só tem doze, porque nós vamos colocar aqui os doze, e essa aqui está muito boa. E Jesus começou a falar para os discípulos, aquela ceia. Ele levantou, ele tirou a sua roupa, ele começou a falar para os discípulos, isso vai ensinar lições forais aos discípulos. E nós como igreja, precisamos aprender essas lições com Jesus. A primeira lição que nós aprendemos com Jesus, não para a criança, como para a adulta, não para a humildade. Ele sendo o rei, ele levantou da mesa. Nós somos servos, nós não queremos nem levantar do banco. Nós somos servos. A Bíblia diz que Jesus, ele levantou da mesa. Em meio aos doze, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus ali partiu o pão. Pode partir, Jesus. Pode ensinar. Isso, vai. Dá graças. Jesus deu graças. Partiu o pão e deu aos discípulos. E Jesus deu o vinho. Pode deixar os crianças virem ver, tá? Se eles quiserem ver, pode virem ver. Pode virem ver. Vou mandar para vocês. Vou pegar para vocês. Porque ele está muito escondidinho ali, pode ser que as crianças que eu não vejo com ele. E Jesus ensinou uma coisa muito linda quando ele deu isso aí para os discípulos. Ele falou só, isso aqui é o meu corpo e é o meu sangue. É para vocês lembrarem de mim por todos os dias. Toda vez que vocês comerem o pão, o vinho, é para vocês lembrarem de mim. Pode comer, pode beber, tudo bem. E Jesus comeu. Como Jesus. Deixa ele ganhar um pouquinho, ó. Come rapidinho, Jesus. Acabado? Acabado? Não, não, não. Vai desvagar, deixa ele ver. Eles pegaram o sono. Dormem aí, crianças. Jesus dorme não, mas as crianças dormem. Eles pegaram o sono. Abrem a lei, crianças. E de repente, quando eles estavam orando, os soldados vieram prender Jesus. E os soldados vieram aprendendo Jesus Amarraram o nosso salvador Podem levantar, soldados e discípulos E vai com Jesus Porque o nosso Jesus foi embora Aleluia, Jesus Glória a Deus, aleluia Como é que está o que fez com o nosso salvador? A palavra de chocada de patatas Com o nosso salvador de Deus Amém 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 E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam Jesus na cruz. E vejo que soldados pegaram pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam Jesus na cruz. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos e prenderam pregos e prenderam pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos e prenderam pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos. E vejo que soldados pegaram pregos e prenderam pregos e prenderam pregos. A Bíblia diz que olhando nós para ele não dávamos valor porque não tinha isso. Era simples, era meigo, era doce. Parecia que tinha açúcar porque todo mundo gostava de ficar perdendo. A palavra diz que prometo, não prometo, nem que as suas palavras sejam saúde para os ossos. A palavra que saia da boca de Jesus era saúde para os ossos. Eram palavras que todo mundo gostava de ouvir. Eram palavras que condensavam no coração do homem. Calzava risco, não dá pra viva. Calzava dor, mas que homem nenhum conseguia causar. Aquela palavra que saia da boca de Senhor Jesus trazia cura. Trazia amor, trazia paz, trazia alegria. Trazia reviver o que estava morto. E a gente... Mas o que é que ele fez que a gente não consegue fazer, perdoar? Ele perdoou. Amar, ele amou. Ele amou muito. Tem uma palavra que diz que ele passou para um discípulo e olhou e diz assim, eu amou muito. Ele olhava com um olhar de amor, não com um olhar de desprezo. Não com um olhar de repúrgula. Não com um olhar de crítica. Jesus chegou perto de uma mulher adulta e disse, olha, você está dentro da forma, mas vai, pega, mas não. Quem não tem pecado, tira a primeira coisa. Ele não fez pra quem está bom, ele fez pra quem está doente. Os irmãos não precisam de Jesus. Quem precisam de Jesus é quem está doente. Doente que ele está ouvindo falando. É quem está no pecado. É quem a vida no pecado, quem vive no pecado. Então eu sou doente, você também é doente porque nós nascemos no pecado. Nós precisamos de Jesus. A gente vai falar que só tem um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. É como se tivesse um abismo. E a cruz fosse uma amizade. Se nós não estivermos carregando a nossa cruz. Se nós não estivermos com Jesus na nossa vida. Nós não vamos passar do outro lado. Só tem um caminho. Ninguém vai ao céu a não ser com Jesus Cristo. Não foi por Maria, não foi por José. Foi por Jesus. Aí me diz que na palma da mão está gravado o meu e o seu nome. Eu imagino Jesus com a cruz encalvada olhando pra sua mão. Sentindo dois, dizendo. Foi por Luciana. Foi por Alexandre. Foi por Bruno. Foi por Kaleck. Foi por Edna. Foi por Miriam. Foi por Marlin. E assim vai embora. É por vocês. O nosso Senhor está gravado na palma das suas mãos. É por isso que ele está dizendo que ele possa te ver sobre nós. Pelo sacrifício de morte. Mas a cruz não trouxe uma tristeza. Ela trouxe a redenção. Ela trouxe a oração. Ela trouxe a esperança. E Jesus é bem que é rápido. Ela trouxe a palavra. E Jesus é bem que é forte. Maria estava muito triste, porque, humanamente falando, era o filho dela, mas era o nosso salvador. E ela estava arrasada, estava muito triste, porque toda a situação que Jesus passou, ele estava lá. Só que quando Maria chegou lá para ver, a porta do mundo estava aberta. Não sei se está aberta aí, mas lá na Bíblia diz que está aberta. Só que Jesus não estava mais aqui. E ela correu desesperada. E ela começou a falar, cadê o corpo dele? Cadê ele? Me fala que vocês colocaram ele. E o anjo disse para Maria. Ele não está aqui. Ele já? Ele já ressuscitou. Podem ir. Está pronto, hein? Podem ficar de pé? E Jesus não está morto. Ele já ressuscitou. Pode vir, gente. Vamos escutar aqui o no péssimo. Ele já colocou. Celebrae a Cristo, celebrar. Atena. 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 Vamos fazer a fila todo mundo Resucitou, já está no fundo Amém? Amém Vamos no nome de Jesus, vamos cá de pé, criança Vamos celebrar, é a nossa páscoa Vamos de novo Celebrar e a Cristo celebrar Celebrar e a Cristo celebrar Celebrar e a Cristo celebrar É isso aí, eu acho que é isso aí, eu acho que é isso aí É isso aí, eu acho que é isso aí É isso aí, eu acho que é isso aí É isso aí, eu acho que é isso aí É isso aí, eu acho que é isso aí Eu acho que é isso aí É isso aí, eu acho que é isso aí 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 É isso aí